Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube É isso aí, moçada! Tamo junto! Quarentena 59 tá a 50%, então bora trabalhar, tranquilo! E olha, atendendo a pedidos dos inscritos, pessoal, eu vou gostar muito Hilux modelo Garboso! Mas lembrando que Garbosa... Então, Garbosa... Só tem uma! Olha aí, moçada! Esse veículo aqui está fazendo parte de bomba d'água Vazamento de bomba d'água Vazamento da caixa de direção Dá uma olhada como estava pingando essa caixa Deixa eu mostrar por baixo aqui, ó Olha o vazamento que estava nessa caixa Olha aí Vai fazer bomba d'água Correia dentada Vamos fazer aqui Vamos dar uma olhada nessa parte de correios externos Olha esse bocal aqui Nossa, tá estragado esse bocal aqui, hein? Olha, moçada! Vamos ver a gente achar essa peça aqui, hein? A gente não tem que trocar essa capa da... Da... Da válvula, hein? Tira fora aqui pra gente ver Acho que tem lá em cima, tem lá em cima Moçada, trocar essa capa do... Capa da... Válvula termostática Certo? E a bomba d'água Vamos dar uma olhada nesse radiador O menino chinês vai trocar correr dentada também, moçada Daqui a pouco A gente já vai trocar essa correr dentada Aí ele, moçada Menino chinês Continuar com a dentada Vamos dar uma geralzinha nesse motor aqui E o que é interessante, moçada Ela deu problema no painel A gente já providenciou Olha A gente desmontou o painel dela Já colocou no lugar aqui Estamos dentro Se a gente conseguir amar o painel Aí já vamos falar com o cliente Já A parte de correr dentada Essa parte mecânica Tá feita Vamos ver se o painel vai mexer também Então, moçada Atendendo a pedido aí Hilux Hilux Modelo garboso, moçada Fazendo um serviço conosco hoje aqui Vamos acompanhar ele aí com E ela é brutal Dá uma olhada só Olha o pneuzão Olha o pneuzão da Da bruta aí, meu amigo Aqui é É Hilux, moçada Olha, moçada Como é que tá o bocal aqui Tá bem deteriorado, hein Nossa Mas tá Vamos providenciar essa peça aí Vamos testar ela, né A válvula termostática, moçada Vamos testar essa válvula também E vamos daquele geral no carro Ficar de lá pra cá, moçada Por causa da luminosidade Assim, ó Vamos lavar esse reservatório Vamos dar um talento Na Hilux isso aqui, moçada Essas Hilux 2.8 merecem Moçada do BDM Hoje temos aqui, ó Hilux clássica, pessoal 99,2 mil isso aqui, o ano dela Tá com Uma quilometragem Vou dar uma olhada lá Qual que é a quilometragem Não esquecerei, pessoal De falar quilometragem Tô mostrando ali A outra Hilux Ah, é a Mitsubishi 2005 Tá ali, ó Dois clássicos Aqui na oficina hoje Corrêa dentada Eu já desmontei Eu já desmontei Eu já desmontei essa corrêa dentada Moçada Com 30 minutos 28 minutos Exatamente Eu peguei e desmontei Uma vez Vocês acreditam? Uma hora eu vou fazer de novo Bom Agora eu tô destreinado Eu já desmontei essa corrêa dentada Uma vez com 28 minutos Cheguei nesse ponto aqui, ó Corrêa foi tirada Por causa da bomba d'água, pessoal Onde que é o alojamento da bomba d'água aqui, ó Pra ter acesso à bomba d'água Tem que tirar a correia Então vamos tirar a correia Já vamos trocar a correia dentada Vamos higienizar aqui O alojamento da correia Quando tiver limpeu Eu mostro os pontos E, ó Vazando O retentor Do virabrequim dianteiro, moçada Mas isso precisa ser trocado também Então aqui na Nossa rai-luquinha Está caminhando o serviço O painel que eu falei pra vocês Foi tirado O painel original dela Tá aqui, ó Vamos ver a metade desse painel dela Aí, ó 353 mil quilômetros rodados Hilux está com 350 mil Essa aqui Andado pra caramba, hein Mas tá bom Como eu já falei pra vocês 100 mil quilômetros pra Hilux não é nada Esse carro aqui eu já vi em caminhonete Eu já vi Hilux dessa aqui, moçada Só que era aquela 95 O último acumulante dianteiro Era de um vendedor Daqueles encartelados Que tem nos mercadinhos Sabe aqueles encartelados? Ranzol Agulha Pente Pimenta do reino Cominho Bicarbonato de sódio Noz moscada Berba doce Enfim, tempero completo Chimichurro E essas coisas Pimenta do reino Então Esse cara vendia essas coisas Esses encartelados A caminhonete dele Fechou um milhão E a última vez que eu vi ele Ela estava com 115 mil quilômetros rodados Ou seja Estava com um milhão e 115 Ele trocava o óleo e o filtro Todos os óleos com 5 mil quilômetros O filtro do motor O combustível E o do Lubrificante O de ar Ele trocava só quando precisava A caminhonete original Correia dentada Trocava a cada 50 mil quilômetros E a caminhonete já tinha mais de um milhão Para vocês terem uma ideia Beleza? E aí o que acontece? A cada 50 mil quilômetros Você trocando a correia dentada Você automaticamente troca aditivo Lava o radiador Ou seja O bloco estava Estado de zero Nunca mais vi ele Parava o Cuiabá Era cliente meu na Orion Conheci ele de lá Era uma caminhonete verde Verde metálico Aquele escuro E quando eu montei a oficina aqui Ele veio umas duas, três vezes aqui Fazer serviço Mas estamos juntos Vamos lá Hoje é dia de clássico Na Águia Auto Mecânica 4x4 Moçada do BDM Aproveitando que estamos num dia clássico Uma semana clássica De carros clássicos da Mitsubishi Da Toyota Vou fazer um BDM de dois serviços Só de dois Hilux 2.8 tá lá E dessa Pajero Que já tem o início dela Num vídeo de sábado Se eu não me engano Deixa eu mostrar pra vocês O milionário aqui Antes que ele termine o serviço Moçada Dá uma olhada aqui Esse, pessoal Moçada É o rolamento Da manga de eixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dá uma olhada Essa é a manga de eixo da Pajero Aqui passa o eixo Da almocinética Certo? E esse serviço é esquecido Sempre esquecido Ninguém faz essa Essa lubrificação aqui Desmontar toda a manga de eixo Lubrificar esse enrolamento da agulha aqui Tá vendo aí? Olha o milionário engraxando ali Graxa azul Arruela nova Tá vendo? Tem que engraxar o cubo Esse aqui é o cubo, moçada Engraxar o cubo É um serviço Engraxar o rolamento da manga de eixo É outro serviço E demanda uma mão de obra bem maior Dá uma olhada Mostra aqui Pessoal Olha aí Trocou o retentor E essa peça aqui Essa peça É o retentor da manga de eixo Deve ser trocada também Deve ser trocada Aqui Vai montado o cubo Milionário vai montar primeiro as mangas de eixo Quando eu montar as mangas de eixo Eu mostro pra vocês As mangas montadas Depois o cubo Beleza? Mas Propriedade de pageiro L200 esporte Lembre de engraxar O rolamento da manga de eixo Se possível Graxa azul Igual Padrão Águia Águia auto mecânica É isso aí Então ó O retentor novo aqui O seu do velho já foi pro lixo Essas peças aqui São do cubo São os rolamentos do cubo Que estão ali ó Então moçada Aqui o milionário montando a manga de eixo Nessa pageiro Pivô novo Bucha nova Pivô inferior novo Bucha superior do amortiguador Também nova Aquele retentor foi trocado Foi trocado Da cofa da trezeta Beleza moçada? Vamos agora Dar esse talento aí Na pageiro Desse lado Será feito o mesmo serviço Será feito o mesmo serviço As buchas já foram colocadas novas Aí será instalado o pivô E os outros componentes Vamos lá As duas mangas de eixo Toyota Hilux 99-2000 Aquela modelo top das galáxias moçada A mítica O carro mais indestrutível do mundo Olha aí moçada A gente deu aquele talento agora Aqui no alojamento da correia Lembra-se como estava Todo empoeirado Todo sujo Agora já lavou O menino chinês já lavou Bomba d'água tá fora Vamos colocar uma bomba d'água nova Lavou a polia da bomba Injetora Lavou o alojamento da correia Deu aquele talento moçada Olha que beleza Aproveita e já dá um talento aqui no motor Pra montar tudo Certinho e bonitinho aqui na correia A carga de direção já foi Pra hidráulica Agora falta só a gente Acabar de acertar aqui Beleza moçada? Então é isso aí Vamos dar um talento agora moçada Na hora da montagem aqui Colocar peças novas Tudo de primeira E não se esqueça de dar o like Nesse vídeo moçada Faz tempo que você não dá um like no vídeo E agora A hora do like é agora Vai lá aproveita agora Like Moçada do BDM Olha o talento Da correia dentada Olha que beleza Correia dentada nova Aqui dentro vai dois rolamentos De polia Foi trocado também Novo Tendo Nossa blindagem azul Esse aqui é a nossa Padrão águia Bomba d'água nova Que beleza hein Tensionador novo Tudo certinho Serviço top gun moçada Serviço top gun Que beleza né Agora a gente está acabando de Ele está tirando fora O reservatório do hidráulico O pessoal Da hidráulica Ligou para o cliente Pediu para a gente Para fazer uma lavagem aqui Vou tirar fora aqui Mas a pré A pré avaliação que eu fiz Eu acho que não vai dar Para lavar não Vou ter que trocar Esse reservatório aqui Vou tirar fora E vamos olhar Eu passo para o cliente Se quiser trocar Beleza moçada Então aqui ó Correia dentada nova Tudo no ponto Ah falei Eu falei que ia contar o ponto né Então aqui ó Serviço top gun Um ponto é aqui O outro ponto é aqui E o último ponto É lá dentro ó Tá vendo lá na minha unha lá Uma cavinha na polia E outro ponto no Na caixa da bomba de óleo Então aí Esse É o ponto da corrida Arraio Que tem três pontos Um ponto aqui Um aqui E um lá embaixo Beleza moçada É isso aí Vídeo Moçada do BDM Dá uma olhada aí ó Pajero preta Pajero negra Dark Pajero Ó que beleza É carrão né Não moçada Essas camionete Tem uma legal Que a outra não é Olha que top Mas vamos ao que interessa Vejam aqui Esta é a manga de eixo No local Que ela trabalha Conecta o pivô Conecta o terminal de direção E o pivô inferior Certo? Esse ponto aqui É o local Que eu mostrei pra vocês O rolamento da manga de eixo Ele tá atrás aqui ó Essa capa onde tá meu dedo aqui ó É o defretor Da homocinética Essa outra aqui por dentro Mais limpa É o retentor da manga de eixo Ele fica Aqui dentro Essa parte aqui dentro O rolamento Passa por aqui Ele tá mais ou menos Tá internamente Mais ou menos Nesse ponto aqui O rolamento E a manga de eixo Tá montada aqui ó Aqui fica a roda livre Automática Nesse caso Que funciona Então aquele rolamento ali ó É imprecedível para A É imprecedível para Que o sistema De tração Aqui na roda dianteira Funcione corretamente Aquele rolamento Da manga de eixo Como eu falei para vocês Aqui vai o cubo ó Às vezes você desmontar Só o cubo Vai só até aqui Se você desmontar Só o cubo Você não chega Lá naquele rolamento Vamos do outro lado Agora o cubo tá montado Ó o cubo montado moçada Esse é o cubo montado Certo? Tá aqui ó A nossa protocolo A silicone cinza Com montadinho Certinho e bonitinho Ou seja O rolamento da manga de eixo Ó lá Aqui o mesmo sistema O defletor da mocinética E por dentro O retetor da manga de eixo Se você desmontar Só o cubo Para engraxar Você não chega Naquele rolamento Da manga de eixo Então periodicamente Tem que ser feito Esse serviço De lubrificação Engraxar cubo E engraxar O rolamento Da manga de eixo Beleza Moçada? Pajero Full Motor VGTI Eletronic Aliás Pajero Full Não Pajero Esporte 2008 A quilometragem dela Já falei Não lembro agora A quilometragem Daqui a pouco Eu vejo e falo Tranquilo? Então um vídeo De dois serviços Clássicos Uma Railux 99 E uma Pajero 2008 Clássico não né? Até que a garbózinha Ali é clássica Mas a Pajero Não é tão clássica Assim Beleza Aí moçada Já que nós estamos Falando hoje De uma Pajero E de uma Railux clássica Deixa eu dar uma Atualizada No arquivo Triton É Luzias Triton Trocando O cubo Dianteiro Moçada Olha que beleza Cubo completinho Moçada Cubo prisioneiro Bem acabado Esse cubo aqui É Plug and Play Por que eu digo isso Moçada? Naquele vídeo Que eu falei pra vocês De peças ruins Essas peças Quando elas tem Uma engenharia Muito deficitária Elas não entram Elas não encaixam No seu devido alojamento Você tem que lixar Reabir buraco Tem que fazer toda uma Adaptação técnica Pra que essa peça Entre No seu alojamento devido Nesse caso aqui Como vocês sabem A gente tá usando Os rolamentos Da marca PFI Certo? Perfect Fit Industries E esse rolamento Pessoal É Plug and Play Você chega Coloca e instala ele Recomenda Até agora Já tem uns dois anos Eu acredito Não faço ideia Mas tem um tempo Já que eu tô trabalhando Com esses rolamentos E não me deram Nenhuma garantia ainda Recomendo Moçada Toyota Hilux 2.8 Moçada Corredentada no lugar No ponto já Bomba d'água nova No ponto Reservatório do hidráulico Novo Semi novo Instalado E a carro E a carro direção Olha o menino Chinês Encaixando ela Olha ele Trabalhando Vamos ver ele Aí moçada E ele Menino Chinês O radiador Aquela peça Cadê a peça Do Já tá no lugar Ó Aquela peça Da 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 Termostática O cliente Achou uma Semi nova Trouxe A gente Colocou No radiador Aqui Recuperaram O bocal Do radiador Olha como é que ficou Recuperou o bocal Então Isso aí moçada Revisão Da Hilux 2.8 Caminhando Seguindo E o menino Chinês Garrado Na Orelha Dela Moçada Do BDM Toyota Hilux Modelo Garboso Mas Garbosa Então Garbosa Só existe Uma Montada Pessoal O serviço Tampa De Válvula Olha só O menino Pintou A tampa De Válvula Dá uma Olhada Que Beleza Pintou Aqui Lavou Compartimento Radiador Revisado No lugar Reservatório Novo Óleo Hidráulico Novinho Olha que Beleza Óleo Hidráulico Já foi trocado Já tá no lugar Vamos dar uma volta Agora E painel Trocado Moçada Deixei quilometragem Que o carro Tava 353.651 Trocamos o painel E eu deixei a quilometragem Que tava no carro Beleza É isso aí Então essa caminete Que tá pronta Como esse vídeo É parceiro Vai ser um vídeo De dois veículos Com a Pajero Assim que tiver A Pajero A gente encerra o vídeo Bora lá Então vamos Pajero Esporte Preta Moçada 2008 Revisão Na suspensão Dela Pronta Moçada Como vocês Acompanharam o serviço Pivô Novo Inferior Superior Bucha Do amortecedor Nova Olha lá em cima Bucha de bandeja Daqui a pouco Vou dar uma baixada Pra mostrar Coifa da Trezento Trocou o retentor Da lateral Do diferencial Dianteiro Recuperou A pista do retentor E o mais importante Aqui Um dos serviços Que a vez Até esquecido Engraxamento Da manga de eixo E do cubo Moçada Então tá aqui Montado Terminando Agora vai pro alinhamento Aí fica pronta Enquanto a gente não tem A nossa rampa Não fica pronta Vai pro alinhamento Terceirizado Que a gente tem Uma empresa Que faz pra gente Cubo montado Manga de eixo montada Estabilizadores Também trocados Estabilizador Essa peça Teve de Cuiabá Moçada Não tinha cidade Que esse nome Até deu uma Demorada No atendimento No término Do serviço Por causa disso Só pneu Tava comendo Já Tá vendo Diferença Desgarte interno E aqui fora Praticamente novo Então vamos fazer o que Vamos Mandar a linha Agora que Resolve No No jeito Vamos baixar aqui Pra gente dar uma olhada Na parte das buchas Do amortecedor Mitsubishi Dia clássico Hoje um vídeo diferente Com dois serviços Simultâneos Pra gente encerrar Esse vídeo Clássico Rapaz Eu sou Eu sou fã Dessas caminhonetes Desses anos aqui Eu não sei se é por causa do Que foi o ano Que foi no período Que a gente abriu a oficina Isso marca muito Traz aquela memória Afetiva Muito legal Aí moçada Bucha de bandeja Bandeja não Bucha do amortecedor Trocada Com contraporca Montada Pra não ter erro Pra não soltar Contraporca Não solta nem Bucha de bandeja superior Também novas Beleza O amortecedor Tava bom Trocamos só as buchas Do outro lado Do outro Do outro lado Mesmo serviço Bucha Boa Amortecedor bom Troca só a bucha Contraporca Bucha de bandeja VGT Turbo Eletronic Mitsubishi Aí Dimas Você não fica falando Que só tem Hilux Ou uma Uma Mitsubishi Mas no vídeo Da Mitsubishi Tem o Hilux Junto Só pra te provocar Você achou Que ia ter um vídeo Só de Mitsubishi Não Agora tem uma Mitsubishi Mas tem uma Hilux Só pra você ficar aí Com raiva Moçada Então é isso Mais um BDM Se encerrando A esse BDM Diferente Dois serviços simultâneos Um pouquinho mais longo Não foi nem aquele BDM A moda antiga Com todos os serviços E nem o novo formato De 15 minutos De um serviço só Foi um pouquinho mais longo Uma invenção Que deu na hora Aqui E eu falei Eu vou fazer Se ficou legal Se você gostou Diz aí nos comentários Beleza moçada E pra encerrarmos Vamos ver o vídeo O novo vídeo Das Gêmeas 2020.2 Atualização 2.0 Laura Você já viu o canal Do Tio Neto? Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Respeito por sua caminhonete Despeito por sua caminhonete Despeito por suAMP